Gente, eu estou aqui com o deputado Daniel Freitas, ele me ajudou a chegar aqui junto ao ministro para nós trazermos todas as denúncias que nós recebemos dos portos de São Francisco, de Imbituba e Laguna. Conversamos com o ministro, o ministro chamou, né, Dani, um delegado da Polícia Federal, que ele disse o seguinte, antes de fazer qualquer coisa, a Polícia Federal vai investigar. Essa é uma boa, né, Dani? Bom, primeiro, deputado Kennedy Nunes, parabéns pela iniciativa. Essa é uma das missões e funções do Legislativo, do deputado estadual, do deputado federal. Nesse quesito, foi apresentado ao ministro de Infraestrutura. Daqui para frente, fica a cargo do delegado da Polícia Federal averiguar e investigar cada situação dessa, seja ela estadual, federal ou municipal. E por que eu vim aqui? Porque os portos, na verdade, são do governo federal, com autorização para o governo do Estado tocar. Mas eu quero deixar aqui um registro da sapiência do ministro, que trouxe para o ministério a delegacia da Polícia Federal para investigar todas e qualquer denúncia que aparecer. Isso é muito importante, Dani. O combate à corrupção é uma marca do governo Bolsonaro. Valeu, gente! E a vocês aí que estão mandando as denúncias, a gente continua na averiguação e fazendo um caminhamento. Valeu, obrigado!